Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em Aparecida, alguma ação movida pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que seria até o que nós conhecemos há muito tempo, cancelou o monumento que veio sendo compartilhado há um bom tempo pela Diocese de Aparecida, que ia ser construído. A Mãe de Deus seria representada em uma estátua grande, qual até mesmo facilitaria para os romeiros encontrar caminho ao santuário. Isso é uma atitude totalmente podre deste Estado laico, cancelar a construção da padroeira do Brasil, que é um pretexto pífio da atea. Até mesmo na decisão da juíza foi a seguinte, abre aspas, Fecha aspas Felizmente, este é o Estado laico, este é o Estado que quer que reneguemos a nossa história, a nossa religião, por caprichos, por simples caprichos. Querer aderir um discurso de pessoas que não entendem a importância da Igreja Católica Apostólica Romana e da Mãe de Deus para o Brasil e para também àquela cidade de Aparecida do Norte. Em breve vão querer que apague, mas o que já está apagado, o nome da Santa Igreja, dos livros de história, que não se fale mais da história de Nossa Senhora Aparecida. Isto é um absurdo. Até mesmo o secretário de Justiça e Cidadania irá recorrer. Ele irá recorrer a entrar nessa para mostrar que isso pode sim ser feito em uma estátua em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, O argumento utilizado é que o Estado é laico e é uma relativização a respeito disso. A Constituição garante a liberdade. No caso específico de Aparecida, as imagens que dizem respeito aos milagres de Nossa Senhora Aparecida e a imagem da Santa que está lá para ser executada estão intimamente ligadas ao fator histórico e cultural da própria cidade. Há um vínculo muito forte, por consequência, da religião com o município. Fecha aspas, isso foi o que disse o Marco Aurélio de Toledo Pisa, o secretário de Justiça e Cidadania. E não é a primeira vez que um local feito por católicos já é atacado, digamos, juridicalmente. No começo do ano, queriam retirar um oratório na Praça do Rio de Janeiro. Esse é o Estado laico, é o Estado da apostasia, que quer que todos nós esqueçamos de nossa religião, de nossa igreja católica apostólica romana, e fique mais adepto ao paganismo, ao ateísmo. As pessoas que defendem sua fé são processadas, são caluniadas, são até agredidas em público. Isso é um absurdo, com certeza orquestrado e feito a mando pelo Estado laico. Nosso país é católico apostólico romano, somos aqui maioria. Nosso país também foi civilizado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, junto com os jesuítas, São José de Anchieta. Agora eles querem que esqueçamos tudo isso. Até mesmo em Aparecida do Norte, uma cidade forjada, no pé da santa, querem que esqueçam isso. Eles abominam também o santuário, querem que tirem, com certeza vão querer que tirem em breve o santuário de Aparecida. Vão querer que em breve se pare aquele comércio religioso que se tem, que tanto ajuda também na nossa economia e na economia de tantas pessoas pobres. Somos católicos, queremos respeito, queremos respeito à nossa história. Nossa história não tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. É uma história que acoberta toda a história do Brasil. Somos muito importantes. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amor M. Amor M. Amor M.